O povo está atrás do povo, ela já foi namorada, é a rainha dos recantos, dos loucos, dos lazarentos, é de quem não tem mais nada. Se assinais de menina, na garagem, na cantina, atrás do pão, no mato. É a rainha dos deputados, das loucos, dos lazarentos, dos morecos, de quem não tem nada. E também da servilhude aos velhinhos sem saúde e às virruvas do povo. Ela é o posto de vontade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga a pedra na gente, joga a pedra na gente, ela pega pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita gente. Um dia surgiu trinhado, entre nuvens batuantes, um enorme zé perigo. Pai, era assim, eu fiz edifícios, abri dois mil orifícios, com dois mil orifícios. Pai, era assim, eu fiz edifícios, com dois mil orifícios, com dois mil orifícios, com dois mil orifícios. Pai, era assim, eu fiz edifícios, com dois mil orifícios. Pai, era assim, eu fiz edifícios, com dois mil orifícios, com dois mil orifícios. Pai, era assim, eu fiz edifícios, com dois mil orifícios. Pai, era assim, eu fiz edifícios, com dois mil orifícios. Um milhão Vai com ele, Vagini Vai com ele, Vagini Você pode nos salvar Você vai nos referir Você vai pra qualquer um Bem-vinda, Gini Por um tanto os pedidos Tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite, meu ensinante Entrei com o seu tal amante Como quem nasceu o carrasco E ele fez tanta sujeira Ela trouxe o seu notiqueira Até pegar essa senhora E nem me enganou o dia Partiu com a dor em fria Com seu Zé Belém pra te ar Não se sorriram aliviado Ela se virou do lado E tentou até sorrir Mas nem me amanhecia A cidade roubaria Ela me deixou, ela dormiu Joga a pedra na Gini Joga a pedra na Gini Ela vai dar pra amanhã Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita Gini Joga a pedra na Gini Joga a pedra na Gini Ela vai dar pra amanhã Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita Gini Joga a pedra na Gini Joga a pedra na Gini Joga a pedra na Gini Amin Joga a pedra na Gini Ela vai dar pra amanhã Ela vai dar pra amanhã Joga a pedra na Gini Eu amo E nem me enganou Fui ата